DSG A produtora mundial 2021 Foi um ano de muita tristeza Angolano Seja bem vindo 2022 E este ano Seja um ano feliz Para todo mundo Vem do campo É meu nome Vosso louco Grandes ritmos Produções Reines Prato quente Bye Bye 2021 Bem vindo 2022 Bye Bye 2021 Bem vindo 2022 Seja só sucesso Paz e alegria 2022 Seja só harmonia Em 2022 Em 2022 B.J. Dixie No projeto D.D. não cega a matar o beat com mais comando Hoje nada de paranoia em outro Hacelera Não é a pessoa vim cá mostrando um chavalo Que um louco é mais sério do que os sérios Há vindo para os saltos da mente 2022 cheguei mais quente Para quem não sabe eu sou o Nandaku O mister de todos os mister Aceitando esse projeto porque sei que aqui ninguém é fraco Isso é velocidade furiosa Deixamos os putos no 8 Agora estamos no 9 Trabalho não dou confiança 2022 Vão ficar comendo Nandaku taki Vai vai 2021 Vem vindo 2022 Vai vai 2021 Vem vindo 2022 Em 2022 Em 2022 Sem a só sucesso Em 2022 Fazia alegria Em 2022 Sem a só harmonia Em 2022 Di dentói Cuba Maestrilha Me seu cedilha Quem canta pra você é o Daniel Sòe Cumpado de vários sucessos 2021 foi um progresso 2022 será sucesso Só serão centros das adenções Pra juntar todos no mesmo ringue Sabe es quem tá cantando Quem? O PUTO agora é king Cuidado Seja bem vindo 2022 Ano né na baila canta bavão 2021 na CIFAN Todas barreiras ficaram atrás No ano passado já sofri bem No sofrimento com Covid não há nada que vai me parar Um ano é só me meter a mão Esse ano vai daqui falar Com o nosso projeto sempre a passar E o ano é bela sempre a dançar Vista aquele toque da fosculia E Dread, Dread 2021 Que é isto? Daniel é suégué, uégué Fico convidado em isto presente Mas diferente, diferente Em 2020 com distante A vida é como os depósitos Uma bola no meio do campo Todos querem pegar pra marcar golo 2020, juntos vamos caminharem Até 2022 Papagolando, repita a minha voz Ok 2022 Todos os culturistas se encontram no meu marco De puxar o fango Ele vai cair Já estamos nessa fase há um tempo Visamos saco é pra dar exemplo O meu nome não está na Bíblia Porque essa folha não dá medidas Minha rima é rima e sabida Que música morta faz ganhar vida Mulher que bate muita pomada Está em casa se faz de santa Minha rodada diz que não bebe Na igreja mata me reza Chega no bote quer se estragar vai Dessa se bota e devora Perigos do vent tanto Perigos do vento hein Perdóni ... Er shella sont a muleza Vada aqui ... Barajada ... Carregale ... Carregale ... Torろう up... Five umm... • Golden Two 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 One Two 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 Seja só sucesso em 2022 Passe alegria em 2022 Seja só harmonia em 2022 DJ Jorge Mágico, Mata! 2021, hoje vou falar de ti Tirás dos nossos bolsos Tirás dos nossos solos Matas da minha família, mano Matas de mãos, irmã, mano 2022 Por favor, vem com paz Eu devolvo nossos bolsos Eu devolvo nossos solos E nos fecha o cemitério Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Amém Tava aí Filho da boa fé Tadinha o fogue Reina e vinte 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 Grandes rítimos produções Reina e vinte Prato quente Prato quente Prato quente